Oi, gente! Eu sou a Lu Marinho e eu cheguei em Londres. Gente, aquilo que eu queria contar pra vocês, logo depois que a gente saiu do trem, eu fui direto pra plataforma 934, aquela plataforma famosa, né? Que o Harry Potter entrou, né? Atravessou a parede lá no caminho da escola. E tem agora um ponte, óbvio que eu tirei foto ali entrando também na parede. É muito legal, eu gosto dessas viagens, não sei, eu gosto de brincar. Essa é a verdade. A gente chegou num dia super chuvoso, que é a cara de Londres, né? Aquela neblina, aquela névoa. E aí, então, eu queria ir, claro, na Tower Bridge, que assim, é uma das pontes mais belas do mundo. Eu gosto demais do tom do azul que ela tem, né? E com esse clima todo assim, com neblina, eu acho que fica lindo. Cinza com azul, olha que coisa linda. Obviamente, também tirei várias fotos. Só que a torre que você sobe, que o pessoal diz que tem uma vista maravilhosa, essa eu fiquei com medinho, essa eu não fui. Mas um outro lugar que também, assim, eu tenho muita vontade de ir, que eu acho muito bacana, mas também tenho um pouco de medo, é a London Eye. Na verdade, é uma grande roda gigante, com várias cabinezinhas fechadinhas, mas todas de vidro. Então, dizem também que a vista é maravilhosa. Agora, gente, é um lugar que eu sempre que vou a Londres, eu gosto de ir, é a Harrods. A Harrods é aquela loja tradicional, que a gente vê muito em films também. E, claro, tem aquelas lojas todas de grife, é uma loja, assim, luxuosa, como tantas outras que existem por aí. Mas o diferencial dessa loja, que eu amo, é um mercadão que existe no primeiro andar, bem no fundo, assim, onde você pode fazer ali uma refeição num restaurante bacana, como também fazer suas compras. Gente, assim, é impossível sair de lá sem um queijinho, sem um presunto, sem um pão diferente. Tem aquelas caixinhas de chocolate e a embalagem, o cuidado, a apresentação, o design está em tudo. O design encanta e a gente começa a comer com os olhos. Então, é um lugar que, para mim, é assim, não tem como não ir na Harrods. Então, gente, Londres é isso e muito mais, né? Não daria para falar aqui, mas vai lá e descobre uma coisa diferente e depois conta aqui para mim. Um beijo! Um beijo!